Vou querer amar de novo E se não der, não vou sofrer Já num sonho, hoje faço Do meu braço, meu viver Sou tua voz nas estradas Já não quero parar Meu caminho é de pedra Como posso sonhar Sonho feito de brisa Vento vem terminar Vou fechar o meu pranto Vou querer me matar Vou fechar o meu pranto Vou fechar o meu pranto